O universo sempre fascinou o homem. A fixação por explorar o desconhecido existe desde que o primeiro foguete foi construído. Tudo para responder aquela velha pergunta, estamos sozinhos por aqui? Uma curiosidade que chegou ao entretenimento. Cada diretor transferiu para a telona o modelo ideal de alienígena, seja no drama... Na comédia... No terror... Ou na ficção. Às vezes eles são bons. Às vezes destroem tudo que vem pela frente. Depende da criatividade de cada um. Afinal, ninguém sabe se eles existem mesmo. Se querem guerra. Se já estão entre nós. Enfim, como dizem por aí, a verdade está lá fora. Será mesmo? Olá, boa noite. No programa de hoje, o mistério sobre a vida fora da Terra. Será que seres de outro mundo visitam o nosso planeta? Estariam os alienígenas nos observando? Imagens e depoimentos intrigantes indicam que o Brasil pode estar sendo visitado por ovnis, objetos voadores não identificados. E o que dizem os ufólogos? O que pensam os cientistas? As caravanas que invadem uma cidade no interior de São Paulo, onde um agricultor diz ter o poder da cura com a ajuda de ETs. Encontramos um médico que diz ter resgatado um ser de outro planeta. As marcas de um suposto pouso espacial no litoral paulista. Segundo os especialistas e estudiosos do tema, apenas 2% das aparições relatadas em todo o mundo teriam evidências para comprovar a possibilidade de vida fora da Terra. Para os cientistas, nenhuma. Mesmo assim, são comuns relatos de pessoas que dizem ter tido contato com ETs. Você vai ver agora o relato impressionante de um enfermeiro que afirma ter socorrido um extraterrestre perto de uma rodovia no interior de São Paulo. Este homem, que não quer ser identificado com medo de represálias, esconde um segredo guardado há 4 anos. Ele afirma ter resgatado dois humanoides que sofreram um grave acidente à beira desta rodovia em Sumaré, na região de Campinas, interior de São Paulo. O profissional, que traz à tona um assunto polêmico, trabalhava na época como enfermeiro-chefe de uma equipe de socorristas que auxiliavam vítimas de colisões nas estradas. Na madrugada de 25 de setembro de 2005, foi designado, junto com um outro colega, a atender a ocorrência que mudaria para sempre seu conceito de vida fora da Terra. Foi aqui que tudo aconteceu. O enfermeiro-chefe e o motorista da ambulância foram alertados por luzes que saíam exatamente daquela mata. Eles acreditavam ser os faróis do veículo. Por isso, correram imediatamente para o local, na expectativa de socorrer as vítimas o mais rápido possível. Mas quando chegaram exatamente ali, perto daquelas árvores, tiveram a surpresa. O que vocês encontraram? Encontramos uma aeronave, mas não era do tipo avião, esse tipo de coisa. Era um objeto estranho, uma aeronave estranha. E dentro deles, dentro de uma esfera metálica, tinha já arrebentada a ferragem, né? Tinha dois humanoides, parecidos com aqueles extraterrestres que apareciam na televisão. O que eles eram? Um metro e sessenta mais ou menos, né? Um corpo parecido com um humano, a cabeça um pouco maior que a nossa, né? Um deles estava já morto, estava ao ferimento, estava com fraturas assim abertas, né? E o outro ainda estava com um ferimento mais leve e ainda acordado vivo. E aí a gente começou a se comunicar. Como foi feita essa comunicação? Bom, ele falava, só que a gente não entendia o falar dele. E aí algum dispositivo, algum mecanismo, traduzia essa fala pra gente. No desespero, acho, do atendimento, o que ele quis me passar é que ele era um ser humano igual a gente, né? Porque a gente está acostumado a atender a seres humanos, a anatomia humana. Você não está acostumado a ser uma coisa inusitada, diferente, como que eu ia atender aquilo? E aí ele me passou que era um ser humano igual a gente, uma evolução do ser humano. Respirava igual, tinha coração, tudo igual ao ser humano. E era pra fazer o atendimento igualzinho. E aí a gente pegou os dois humanoides, um morto, mesmo morto, com fratura, colocou dentro da viatura, um outro também vivo, começou o atendimento. O que mais chamou atenção nesse atendimento? Como é que eles estavam? Quer dizer, era sangue? O que que trouxe à tona pra você aquela operação inusitada? Mesma coisa do ser humano. Isso que me, sabe, que me deixou assim... Não tem nem a palavra... Como deixou no momento ali a gente, sabe? Sangrava, né? Tinha batimento cardíaco. A fratura a gente tratou, inclusive, com um produto que eles tinham lá, que era um gelo que cristalizava ou coagulava o machucado. O que você nunca tinha visto? Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Um gelo? Era um produto que você aplicava no local e cristalizava o machucado. Entendeu? Coagulava o sangue, estancava a hemorragia. Coisa que hoje a gente não existe no nosso atendimento, né? Uma coisa instantânea. Na verdade, o que ele passou é que eles viajam no tempo, eles são um processo da evolução nossa. Ou seja, o ser humano vai chegar nesse estágio de evolução, nessa forma que é a dele. E naquele momento ele passava o que pra você? Ele passava, vamos supor, um atendimento que a gente fez que é inusitado, é novo dentro do procedimento, que inclusive acho que vale a pena até ser pesquisar, de que a gente aquece o corpo humano da pessoa quando entra em choque e um ferimento grave com hemorragia, ele pedia pra esfriar o corpo dele com aquele produto. Ao contrário do que você aprendeu. Exatamente. Ou seja, vai totalmente contra o que a medicina hoje prega na área de atendimento pré-hospitalar. O que eles deixaram claro a você naqueles poucos minutos desse contato sobrenatural? Eles vêm coletar material genético pra trabalhar e corrigir certos problemas que eles têm no futuro. Então eles são viajantes do tempo e na verdade não são extraterrestres. Como muita gente prega aí... Por isso não fariam contato? Exatamente. Porque não fazem contato pra não influenciar nos fatos históricos que vão ocorrendo. Porque eles podem, vamos supor, falar o que aconteceu no futuro ou desalinhar alguém, falar não, não vamos fazer tal coisa que era o processo natural de estar acontecendo. Então, por isso de não ter contato com os seres humanos. O contato imediato durou menos de dez minutos. Por determinação superior, o enfermeiro e o motorista foram orientados a retirar os corpos do local e encaminhá-los para a Unicamp. Metade do trajeto nós fomos abordados por viaturas militares e foi feito o transbordo dos dois seres para as viaturas deles e daí voltamos pra base e não tivemos mais contato com esse tipo de coisa. No meio do trajeto até a Unicamp, onde esses dois humanoides seriam avaliados, seriam atendidos com mais qualidade, já que o atendimento aqui era meio que precário, vocês foram abordados por viaturas do Exército e esses militares disseram o que a vocês? Na verdade, eles disseram nada, né? Só pegaram os corpos rapidamente, colocaram dentro da viatura deles e seguiram em frente. Nós retornamos na nossa base e aí não tivemos mais contato. Posteriormente, foi feito uma reunião na empresa, né? Onde foi pedido que isso ficasse em total sigilo que poderia até comprometer nossa vida. Meses depois do ocorrido, o enfermeiro e o colega foram afastados de suas funções por determinação, segundo ele, de autoridades ligadas ao governo. Hoje divide o tempo prestando serviços a um renomado hospital de Campinas e a pesquisas em sites relacionados ao tema. Foi na internet que encontrou indícios de informações que afirma terem sido confidenciadas a ele naquela madrugada de setembro de 2005. O que você tira dessa experiência assustadora que você teve exatamente nesse local? Que a vida, acho que não é como passam pra gente. Nem sempre a gente pode acreditar em tudo que passam pra gente. E eu acho que a gente tá sempre correndo o risco de ver coisas novas, de ver situação inusitada como essa que ocorreu, né? A gente nunca espera isso, mas... aconteceu, né? Tchau! 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 Tchau!